Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas, tá legal? Olha só, quem já está aqui conosco sabe que a gente tenta ser direto e tenta criar, sistematizar o conhecimento. Não adianta nada eu ficar lendo notícias, manchetes dos jornais e ficar aqui querendo fazer videozinho o tempo todo, não dá. Então eu gosto de seguir uma linha para sistematizar o conhecimento e assim esse conhecimento vai ser mais absorvido por todo mundo. Então a nossa intenção agora aqui é da cidadania. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar, vamos conhecer o conceito, a estrutura fundamental de todo cidadão, a Constituição. E para isso vamos entender o que é Constitucionalismo, tá certo? Gente, olha só, Constitucionalismo, ele tem esse conceito reforçado pela Revolução Francesa e ele basicamente significa duas coisas, limitação de poder e garantia de direitos, tá ok? Lá na Revolução Francesa ele dizia o seguinte, que quem não tem uma declaração de direitos e não tem separação de poderes, não pode falar que tem Constituição. Então toda Constituição, baseado nesse conceito da Revolução Francesa, tem que ter garantia de direitos e separação de poderes. E aí você entende um pouco essa questão da separação de poderes, como também a questão da democracia, ou seja, três poderes e tudo mais. Tá bom? Governo do povo, né? Democracia, certo? O Constitucionalismo, gente, a gente pode dividir ele em Constitucionalismo antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Vamos entender um pouquinho aqui o antigo, tá? E nos próximos vídeos a gente vai criando essa sequência, essa sistematização. Giovanni, mas isso é pra estudante de direito e tal, nada disso, gente, é pra todo mundo. Você vai ver, você vai entender, é muito bacana e vale a pena. A teoria da Constituição, ela é muito rica, ela é muito gostosa de se estudar e a gente vai verificar isso aqui juntos, tá bom? Então, gente, a origem do Constitucionalismo antigo, ela tem a sua origem lá na origem judaico-cristã, né? Aquela frase, imagudei, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, todos são iguais e todos devem ser respeitados da mesma maneira. Também temos a influência grega, tá? Essa influência grega, gente, é assim, para o grego o homem era um ser superior, certo? E aí tem o conceito deles de o quê? Governo do homem para o homem, tá? Então, o governo, por ele ter esse adotado do saber, ele deveria governar o governo do homem para o homem, tá? Também o sofista, gente, era uma categoria lá meio excluída, meio estigmatizada, né, do pensamento grego, da filosofia grega, mas eles trouxeram uma contribuição muito importante sobre a verdade, que a verdade não é absoluta, a verdade é relativa. Isso ajudou um pouco também para você respeitar o outro, porque a partir do momento que sua verdade não é absoluta, você tem que respeitar a verdade do outro. Olha aí essa questão bem interessante, principalmente num momento que a gente vive hoje tão polarizado, né, verdade? Ou seja, ou você é petista ou você é bolsonarista, um ou outro, não é bem assim, né? E aí entra essa questão que não existe verdade absoluta, tá? E que todos os lados devem ser respeitados. Vamos lá. Protágoras, que foi um grande pensador grego, ele falou o seguinte, ele criou uma frase, né, que diz o seguinte, O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. O que ele tenta trazer aqui, gente, é uma visão utilitarista do direito. Ou seja, quando algo for existir, tem que verificar a utilidade disso para o ser humano. Se isso for contra o ser humano, isso deve ser repensado. E isso foi muito utilizado tanto no iluminismo do século XVIII, XVII e XVIII, tanto também depois da Segunda Guerra Mundial, com a virada kantiana do direito. A gente vai entender isso, mas se verifica esse pensamento de protágoras, naquela palavra, naquela frase, dignidade da pessoa humana, nesse conceito também tem enraizado aí esse pensamento de protágoras, ok? Vamos lá. Por último aqui, gente, a influência do Império Romano. Lá no Império Romano existia o que nós chamamos de Lexi Regia. Lexi Regia, ela visava limitar o poder do imperador. E também tinha ali, que era Lexi Regia, ela também tinha ali o Constitúcio. Esse Constitúcio protegia os direitos individuais dos cidadãos romanos. Não estamos falando de outros, não, de gentios ou estrangeiros, como os romanos chamavam. Não, ou escravos, não. Estamos falando de cidadãos romanos, certo? Aquele filme Gladiador coloca muito bem essa questão da Lexi Regia, da Constitúcio e tudo mais. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Então, gente, olha só. O constitucionalismo, ele basicamente se fundamenta no cristianismo, na filosofia grega e no Império Romano. Acabamos de conhecer aí esse primeiro ponto aí do constitucionalismo, que é o constitucionalismo com a sua base aí da origem antiga. No próximo a gente vai ver é medieval, depois moderno e contemporâneo. Viu? Rapidinho aqui, cinco minutinhos, entendemos um pouquinho sobre constitucionalismo. E vamos chegar até lá na separação de poderes, processo legislativo, controle de constitucionalidade, competências, responsabilidades, separação de poderes. Tudo isso a gente vai ver. Essa é a nossa intenção aqui. Construir um pouquinho mais aí de tijolinho aí de conhecimento e de cidadania, para que a gente possa ser mais críticos e termos mais conhecimento. Porque conhecimento é poder. Então, essa é a nossa intenção aqui. Espero ter te ajudado, ter te dado um pouquinho aí de conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.